Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Raim e hoje eu vou ensinar vocês a como colocar o seu Instagram aqui no Facebook, então já vai deixando o seu like, inscrevendo-se aí no canal e não se esqueça de ativar o sininho, porque assim que sair um vídeo novo você vai ser notificado, ok? Pessoal, para você colocar aí o seu Instagram no Facebook, você não vai precisar copiar link, você não vai precisar copiar nada, apenas aí ter em mente o seu nome de usuário lá do Instagram, tá? Já aqui no Facebook, pessoal, a gente vai vir aqui, é no nosso perfil, tá? E a gente vem aqui em editar detalhes públicos, a gente dá um clique aqui, dando um clique aqui, pessoal, ele vai aparecer para a gente aqui em algumas configurações como foto, foto de capa, a biografia, detalhes, E você vai rolar para baixo, pessoal, lá vai ser o último, tá? Normalmente, ele vai estar aqui em links, tá? Você vai vir aqui em adicionar, dando um clique aqui em adicionar, pessoal, como vocês podem ver aqui, ele já deu para mim aqui duas opções, para me colocar link de redes sociais ou sites, tá? Se você quiser colocar os links das redes sociais, que é o tema do vídeo, a gente clica aqui em adicionar link, dando um clique aqui, pessoal, você vai vir em selecionar um serviço, e aqui você vai selecionar qual rede social você quer colocar, se você quer colocar o Instagram, Twitter, Snapchat ou YouTube, eu vou colocar aqui no Instagram. Selecionando aqui no Instagram, pessoal, aqui você não vai, aqui você vai precisar apenas colocar o seu nome de perfil, tá? O meu Raiz Sete Castro, colocando aqui o seu nome de perfil, pessoal, como vocês podem ver aqui, ele já foi adicionado, se eu quiser remover, eu clico aqui em remover, e a gente clica aqui em salvar, tá? Dando um clique aqui em salvar, como vocês podem ver aqui, já foi adicionado, e aqui está, pessoal, olha aqui o meu Instagram, da mesma forma, você pode colocar o YouTube ou outra rede social aí. Aí, quando as pessoas quiserem entrar no seu perfil, elas vão dar um clique aqui em cima, e ela já caiu aqui diretamente no meu perfil do Instagram, ok? E aí, é uma dica simples, rápida aí, mas que muitas pessoas tinham dificuldade pra estar fazendo. Eu espero que você tenha gostado, se você gostou, não custa nada você deixar o seu like, inscrever-se aí no canal e ativar o sininho.